E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer o comparativo do Samsung Galaxy Grand E-982 contra o LG Optimus L7 II Duo. Galera, eu vou mostrar para vocês o slide e vai vir com as imagens do Samsung Galaxy Grand Duos. É porque o LG Optimus L7 II Duo só tem duas imagens e poucas e aí na internet acaba buscando imagens falsas, aparecem o LG Optimus L3 e de outros LGs. Então eu preferi deixar na descrição do vídeo, se você quiser ver as imagens e o Galaxy Grand eu vou dar uma passada aqui para vocês. Se vocês podem ver, o Galaxy Grand é um Dual SIM, é o melhor Dual SIM do mercado, isso é claro, depende da sua opinião e do que você deseja. Mas hoje eu vou trazer um comparativo comentado e discursado aqui, eu vou conversar com vocês aqui. Vamos lá. Nós temos aí nos dois aparelhos a mesma frequência de 850 a 1900 no 2G. No 3G temos aí também a mesma frequência de 850 a 2100, só que o LG Optimus L7 II Duo, nos dois SIMs, tem a mesma frequência no 3G. Já o Grand tem no HSDPA de 900 a 2100 no SIM 1 e HSDPA de 850 a 2100 no SIM 2. Os dois tem o Dual SIM, sendo que o Galaxy Grand tem o Mini SIM Dual Standby. Os dois foram anunciados em anos diferentes, sendo que o L7 II Duo, anunciado em fevereiro de 2013 e lançado em março. Já o Galaxy Grand, anunciado em dezembro e lançado em janeiro. O Galaxy Grand tem 9.6mm, então ele é 0,1mm mais fino que o LG Optimus L7 II Duo, que tem 9.7mm. Temos 162 gramas do lado do Galaxy Grand 2, isso é um empecilho, porque o Galaxy Grand 2 é mais pesado do que as 115.5 gramas do aparelho LG Optimus L7 II Duo. Temos uma tela TFT capacitiva Tox Screen, 16 milhões de cores, do lado do Samsung Galaxy Grand. E do lado do aparelho LG, nós temos uma IPS LCD capacitiva Tox Screen, 16 milhões de cores. As duas telas tem a mesma resolução de 480x800 pixels. Sendo que a tela do Galaxy Grand tem 5 polegadas e a tela do aparelho LG tem 4.3 polegadas. Temos 187 pixels de densidade por polegada na tela do Galaxy Grand e 217 pixels de densidade por polegada na tela do aparelho LG. Então nós vemos que a tela do aparelho LG é melhor, apesar da tela do Galaxy Grand ter 5 polegadas. Vimos uma IPS LCD capacitiva, então é claro que a diferença é pouca, mas se você for querer uma coisa melhor em questão de tela, compre o aparelho da LG. Os dois são multi-touch, sendo que o Samsung Galaxy Grand 2 e 982 tem um toque UIS. E já o produto da LG não tem, porque a LG não mexe muito no Android como a Samsung. Os dois tem um vibração MP3 WAV Ritons e os dois tem um outpeak e aquela entrada 3.5 para o fone de ouvido padrão de todos os aparelhos. Somente o Galaxy Grand tem um microSD de até 64GB. E o Galaxy Grand aguenta um microSD de até 64GB, tem 8GB de memória interna e 1GB de memória RAM. Sendo que o aparelho da LG aguenta 32GB de memória interna, tem 32GB de memória aceitável no microSD, 4GB de memória interna e 768MB de memória RAM. Então, é claro que nós vimos mais performance no Samsung Galaxy Grand. Então, vamos lá. Tela, o produto da LG. Software, o produto da Samsung. Então, o que você prefere, tela ou software? As outras especificações em velocidade de download, Wi-Fi e Bluetooth são iguais. Sendo que o Bluetooth do Galaxy Grand é 4.0 e o Bluetooth do aparelho da LG é o 3.0. Os dois tem USB ou 2.0, sendo que o Galaxy Grand tem um MHL, que é melhor para esse tipo de ocasião. Porque ele traz uma maior conectividade e tem como você carregar com mais velocidade. As duas câmeras primárias, que são as de trás do aparelho, são iguais. Com 8 megapixels, uma resolução de 3264x2448 pixels, autofocus e LED flash. Os dois tem um Geotage, sendo que o aparelho da Samsung tem um Geotage TouchFox Face Smell Detect, que detecta o seu rosto e e-mail estabiliza, caso sua mão trema quando você estiver gravando o vídeo ou tirando uma foto. Tem um editor próprio para isso no aparelho. Temos aí também, os dois aparelhos gravam vídeos com 30 flaps por segundo. Sendo que o Galaxy Grand grava vídeos em Full HD 1080p e o LG Optimus L7 II Duo em 720p. As duas câmeras são muito boas, sendo que a câmera secundária, ou seja, da frente do Galaxy Grand, grava vídeos em HD, tendo 2 megapixels, e a câmera do aparelho da LG grava vídeos em VGA. Os dois contam com o sistema operacional da Google Android 4.1.2 e LBIM. Os dois contam com boas chipses no processador, sendo que o aparelho da LG é um Qualcomm MSM82125 Snapdragon. Vimos também aí um Cortex-A9 no aparelho da LG, um Dual-Core de 1.2 GHz. Temos um Dual-Core de 1 GHz, a Cortex-A5 no aparelho da LG. Os dois têm boas GPUs, sendo que o do LG é o Adreno 203 e o da Samsung é o Brownie com Video-Core 4. Acelerômetro, giroscópio, proximidade e compasso no Galaxy Grand. E no aparelho da LG temos acelerômetro, proximidade e compasso. Os dois em mensagem são padrão, SMS, MMS, E-mail, Plus, E-mail, E-mail e URS. E o HTML5 somente o Galaxy Grand tem e o aparelho da LG tem o HTML. Os dois tem o rádio FM, sendo que o Galaxy Grand tem o estéreo rádio FM com RDS. Os dois tem suporte para o AGPS russo, mas somente o Galaxy Grand tem o AGPS GLONASS, que é o GPS de alta precisão e alta qualidade, melhor e continua também sendo russo. Os dois são disponibilizados em cores brancas e pretas, sendo que com o passar do tempo vão aparecendo vermelho, branco, azul, como apareceu para o Samsung Galaxy S3. Sendo que a bateria do LG é de 2460 mAh, então é bem melhor que a bateria do aparelho da Samsung, que tem 2.100 mAh, mas as duas baterias são muito boas e tem ótima qualidade. Então é isso pessoal, este foi o vídeo falando das especificações do Samsung Galaxy Grand e do LG Optimus L7 2 Duo. Este foi um comparativo, se não gostou diga por que. Os comparativos agora eu estou fazendo com mais calma, porque as pessoas geralmente estão reclamando que eu faço os comparativos muito rápido. Então é isso, se você não gostou diga por que, diga se eu tenho que melhorar um pouquinho mais a velocidade e o que eu tenho que fazer. Então tchau e até o próximo vídeo.